A mão se faz com quem se ama Quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer este amor Eterno prazer A mão se faz com sentimento Não é apenas um momento Que é tão fácil de esquecer A mão se faz pra ser eterno Não é apenas um inferno Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer este amor Eterno prazer Uh 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 uh